Olá, sétimo ano! Tudo bem por aí? Eu espero que sim! Eu sou a professora Juliana. O conteúdo da nossa aula hoje é a análise morfológica e sintática. Isso mesmo! Na língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas isoladamente ou dentro da oração. A análise que considera somente a palavra é chamada de morfológica. E a análise que considera a palavra relacionada com outras dentro da oração é chamada de sintática. Calma, nós vamos explorar muito esses termos aqui ainda, estudante. Na análise morfológica, vamos olhar palavra por palavra. Vamos identificar qual classe gramatical pertence àquele termo. Sabemos que existem dez classes. Isso mesmo! Vamos lá? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, advérbio, pronome, preposição, interjeição. Isso! Conjunção, não posso ser da última. Pois bem! Portanto, cada palavra será analisada como se fosse única. Nesse momento, não há interesse aí na função. O que está desempenhando a palavra não, tá? Aqui nós vamos observar mesmo o que exerce dentro da oração, quando se trata de sintática. Estudante, eu acho válido uma breve revisão aqui. Vamos lá? Para cada classe aí, apresentarei uma palavra, um exemplo simples, para que possamos o quê? Relembrar a definição. Então, substantivo, o nome, isso, nome, adjetivo, característica, artigo, a, o, um, uma. Definido, indefinido? É a menor classe. Numeral, um, dois, três, segundo, quinto, os números, muito bem, escritos. Verbo, ação, estado, fenômeno da natureza. Adverbio, circunstância. Pronome, acompanha e substitui o nome. Exemplo, eu, eu substitui, né? O nome, Juliana. Aquele menino, aquele já está acompanhando o menino. Portanto, também pronome. Interjeição. Preposição. Liga termos, palavras. Exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, des e outras mais. Interjeição. Expressa emoções. Olá! Nossa! Oba! Isso são as interjeições. Conjunção. Conectivo das orações. Isso mesmo. Mas, logo, pois. Muito bom. Encerramos aqui a nossa breve revisão. Estudamos muito isso aí, né, estudante? Ao longo do ano, não é mesmo? Pois bem. Se você ainda precisa de mais informação, assista as nossas aulas no YouTube. E agora, temos aqui um exemplo. Faremos a classificação de cada palavra de acordo com a classe gramatical. Isso aí. De olho na tela. Alguns candidatos desistiram de fazer as provas. Alguns. Pronome. Pronome. Pronome indefinido. Candidatos. Substantivo aí, não é mesmo? Substantivo comum. E desistiram. Hum, desistiram é o quê? O verbo. Não é isso? Isso. Verbo. Conjugado em quê? Terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito. Olha a listinha aqui, estudante. De olho. E aí, temos o de, que é uma preposição, não é mesmo? Fazer. Verbo fazer, né, que é conjugado aí no infinitivo e que pertence à segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Artigo definido, as. Olha aqui, finalizando, hein? E provas. Substantivo comum. Pronto. Realizamos uma análise morfológica. Falamos da classe gramatical. E agora, temos, claro, né, análise sintática. Isso. O que é análise sintática? É um dos assuntos que é estudado na sintaxe, que é a parte da gramática encarregada de analisar a função das palavras em uma frase. Podemos entender que a sintaxe, ela é parte da gramática aí, que vai estudar a disposição das palavras na frase e que inclui também a relação lógica. Ou seja, né, as combinações possíveis aí para transmitir o quê? Um sentido, um significado, né, que seja completo e até compreensível. Ou seja, análise sintática é o estudo da função de cada termo na oração, na frase. Um termo, uma palavra, ele pode ser classificado de forma diferente, de acordo com a função que ele vai desempenhar na oração. Assim, então, o que nós precisamos entender, estudante? Que o papel de cada um deles, né, vai fazer esse papel, nós chamamos de análise sintática. Ou seja, a função que as palavras vão desempenhar. Assim, os termos da oração serão o quê? Classificados. E nós já sabemos que são classificados em quê? Essenciais, quando eu falo de sujeito e predicado. Isso. Quando a estrutura da oração aí é feita em torno desses termos. Integrantes, quando eu chamo de integrantes. Complementos verbais, né, e o complemento nominal, a gente dá passiva, quando vai completar o sentido aí de outros termos presentes na oração. E termos acessórios. Quais são os termos acessórios? Adjunta de nominal, adjunta de verbal, aposto e vocativo. Para tudo, né, professora? Por que esse tanto de informação, né? Volta, busca as nossas aulas que nós estudamos aí, tá? Isso mesmo, vai lá no YouTube, dá uma revisada nesses conteúdos. Bem, agora o que a gente vai falar aqui? Nós temos, claro, um exemplo, né, pra deixar muito mais claro. Eu só tava apenas classificando os termos aí pra você, estudante. Se localiza aí, vamos lá, de olho na tela. Acreditamos sempre em dias melhores. Pura verdade, não é mesmo? Isso aí. Acreditamos. Então, nós temos aí o quê? Um sujeito que é oculto. Ele é revelado através de quem? Da desinência. Isso que é chamada de número, né? É retratada aí pelo esse verbo, por essa desinência, mos. Nos, né, eu entendemos que lá, ó, acreditamos. Esse mos ajuda aí a entender que é um sujeito, né, desinencial. E o predicado? Hum, eu tenho um predicado que é revelado aí, né, através aí, né, do meio, de uma ação, né, expressa o sujeito. Acreditamos sempre em dias melhores. E aí é a oração inteira. Acreditamos sempre em dias melhores é o predicado, tá? Todo aí. E o adjunto adverbial? Vamos determinar, então, quem é o adjunto adverbial aí? O sempre. Muito bem, sempre é adjunto adverbial. Na análise sintática. Objeto indireto, em dias melhores, não é mesmo? Dias melhores. Em dias melhores é o complemento de quem? Do verbo. Acreditamos. Isso, o verbo acreditar. Predicativo do objeto. Atenção, estudante. Predicativo do objeto aí vai ser o quê? Melhores. E aí confere uma característica ao objeto indireto. Ótimo. Esclarecemos, realizamos a análise sintática. Ainda, né, nessa pegada aí de análise sintática, teremos o quê? Mais um exemplo. De olho na tela. Hoje, o professor emprestou um dicionário ao Lucas. Sujeito. O professor. Predicado. Emprestou um dicionário ao Lucas. Objeto direto. Um dicionário. Objeto indireto. Ao Lucas, não é mesmo? Quem empresta, empresta o quê? Alguma coisa. Ótimo. E os adjuntos aí? Adjunto adverbial é hoje. Determinou o tempo. Adjunto adverbial é hoje. Pera lá que eu vou repetir. Adjunto adverbial hoje. Determinou o tempo. Adjunto adnominal. O ou um, né? Um artigo aí. Isso. Agora, percebeu a diferença, estudante? Quando é análise morfológica, recorra a quem? Dez classes gramaticais. Entretanto, se a análise é sintática, busque descobrir qual é o papel de cada palavra desempenhada aí dentro da oração. Podemos denominar também de morfocintase. Isso. Morfocintase representa as duas análises. Da função, né? E a da classe. Ao mesmo tempo aí. A seguir, acompanhe aqui dez classes gramaticais e as suas funções sintáticas. Isso aí. Percebam junto comigo na tela. Eu tenho um substantivo, né? Calma que a gente vai mudar aqui. Observem que nós temos um substantivo. Opa, agora sim. Análise morfológica e sintática. O substantivo, né? Lá na classe gramatical que pertence à morfologia, terá uma função desempenhada na análise sintática. E aí, qual é essa função? Núcleo do sujeito. Uma função de objeto direto. Indireto. Função de predicativo, de agente da passiva, de complemento nominal e aposto. Olha só. O substantivo, a classe dos nomes, tem toda essa função desempenhada aí na análise sintática. Próximo, o adjetivo, então. O adjetivo já vai ter uma função de quê? De núcleo do predicativo e adjunta de nominal. E o artigo? Artigo, função de adjunta de nominal. O pronome. Função de adjunta de nominal. O numeral exerce as mesmas funções lá do substantivo. Então, tem muita função, né? E também adjunta de nominal. E o verbo? A verbo, classe, grande, né? Não é mesmo? Amplo. Muito bem. Os verbos núcleo do predicado verbal ou do predicado verbo nominal. Agora, atenção. Não possui função sintática, não. Pois bem. Só vai ter mesmo a função morfológica, né? Tá dentro da função morfológica lá. Agora, guardem essa informação, estudante. Quando a análise sintática é feita junto com a morfológica, qual que é o nome que ela recebe? Morfossintática. Não se esqueçam, tá? Porque teremos mais exemplos aqui. E faremos agora o quê, então? Análise morfossintática. Vamos analisar as duas ao mesmo tempo. Vamos falar de função, né? E aí, o que ela está desempenhando e localizar a qual classe ela pertence. De olho na tela, temos o exemplo. Marcos e Paulo gostam de estudar todos os dias. Marcos é um substantivo próprio. Isso, Paulo também é um substantivo próprio. É um nome. E o verbo? Gostam, não é mesmo? Palavrinha de uma preposição. Estudar. Verbo no infinitivo. Sua forma original. Todos. Pronome indefinido, não é mesmo? Os. Artigo definido. Isso. E terminando aqui, dias. Também substantivo simples. Agora sim, teremos a análise de baixo. E aqui trata-se da análise sintática. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ficar aqui um pouquinho, né? Que aí eu acho que dá pra vocês verem melhor. Isso. Aí não atrapalha tanto. Marcos e Paulo. Função de? Sujeito composto, não é mesmo? Dois núcleos. Ótimo. E aí temos o gostam de estudar todos os dias. Ah, predicado verbal. E o de estudar aí? Objeto indireto. Tá completando o sentido do verbo. Não é isso? E todos os dias? Todos os dias é adjunto adverbial de tempo. Isso mesmo. Determinou o tempo. Próximo exemplo. De olho na tela. Júlia quebrou a carteira. Isso. Hum, Júlia brava, né? Pois é. A Júlia é um substantivo. Isso é o nome. Quebrou. É o verbo, né? A ação aí feita pela Júlia. E esse A é artigo. E carteira. Também é um substantivo. Muito bem. Agora, analisando na análise sintática. Júlia, sujeito, né? Realizou a ação de quebrar. O quebrou aí é um verbo. Verbo de que tipo? Transitivo direto, né? Quebrou o quê? A carteira. Portanto, a carteira, objeto direto. E esse A aí, adjunto adnominal. Carteira também é núcleo do objeto direto. Sim. Temos mais um exemplo. Vamos lá? A manhã está ensolarada. Esse A é artigo. Manhã aí é o substantivo. Está. É o verbo, né? Verbo está. E o ensolarada, adjetivo, né? E nós podemos entender também que esse amanhã é sujeito, né? Sujeito simples. Está ensolarada, predicado, nominal. Pois o verbo aí tem o sentido de estado, né? Denota o estado. E logo já é o quê? O verbo de ligação. E é ensolarada, predicativo do sujeito. Pois ele revela o quê? Uma qualidade, uma característica, né? Sobre o sujeito. Que é amanhã. Ótimo. Agora temos aqui o nosso quadro, né? Pois é. Você sabia isso? E você sabia, estudante, que a palavra sintaxe estuda a relação das orações dentro do período? Hum... Podemos dizer que a sintaxe, né? Que torna aí uma frase compreensível, né? Conferindo aí um sentido conforme a relação entre as palavras. Agora percebam, estudantes. Eu utilizei aqui alguns termos, não é mesmo? Utilizei o termo frase, oração e período. É. Precisamos saber esses elementos aí de estudo, né? Da sintaxe. Vamos lá entender, então? O significado de cada um desses elementos? São três elementos da sintaxe. Isso. E é preciso compreendê-lo aí, né? Pra realizar uma análise sintática. Então, toda vez que a gente fala frase, perdão, frase, é a estrutura que transmite significado por si só, né? É finalizada aí com um sinal, né? De pontuação. Pode ser formada por uma só palavra ou por muitas. Já a oração, ela é formada por um verbo. Isso. A condição é que tenha um verbo. Ou uma locução verbal, tá? E pode ser também uma frase ou um fragmento aí, tá bom? E o período? Ah, período é um enunciado, né? É com uma oração. Isso. E aí eu vou estabelecer em período simples, porque tem um verbo e uma oração. Ou período composto, né? Que pode ser finalizado aí por um sinal de pontuação e tem a presença aí de mais um verbo. No período composto. Ótimo. Vamos para os exemplos. E aí? Silêncio. Silêncio. Muito bem. Né? A frase, né? É um enunciado linguístico aí que teve o seu sentido completo. Você consegue entender, não é mesmo? Silêncio. E agora? Acabamos finalmente. Só que não. A nossa aula não acabou não, tá? Esse Dante. Só mais um pouquinho. Então, acabamos finalmente, é uma oração. É um enunciado que se organiza em torno aí de quem? Do verbo. Verbo. Muito bem. E temos também o próximo exemplo. Faça como eu pedi. Nesse caso aqui, a quantidade de oração, né? Tá sujeita ao número de verbos aí. Por isso que nós vamos determinar. Faça é um verbo, não é mesmo? Pedir, outro verbo. E aí, a gente classifica, então, como período, né? Período composto. Agora sim, finalizamos. Isso mesmo. Agora é com vocês, estudantes. Acessem a plataforma smedgv.com.br Ou aponte a câmera do seu celular, o QR Code, no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal YouTube SmedGV. Revejam as nossas aulas. Estudem e coloquem as atividades em dia. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL